Sempre o povo resistiu a uma visão mais clica e é por isso que a política faz vergonha no Brasil. Nossa época sumiu e surgiu corrupção. E essa coisa do ladrão, isso é coisa para o inglês. Lá vem promessa outra vez. Eu já estou de saco cheio com promessa desnavada. Mesmo com a porta fechada, passa por ele no meio. Me dá para não aperreio com tanta corrupção, que nem mulher do barão quando perde a rapidez. Lá vem promessa outra vez. Boa vez, meu Deus. Obrigado.